Olá meus netinhos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Vozona, eu sou Rafael Oliveira e entre as novidades da nova DLC de GTA Online, Los Santos Drug Wars, a gente vai ter também disponível uma nova propriedade para comprar, custando aí 2 milhões 740 mil, isso mesmo que você ouviu mas ela tem uma justificação, ela é um conjunto de garagem, digamos assim né, com 50 vagas essas aqui são as opções de customização, nessa categoria aqui impecável, observa que está mudando tipo a iluminação, a cor dos móveis, na categoria industrial a gente também consegue ver a mesma variação de cor, porém com a textura diferente nas paredes, e indulgente, segue o mesmo padrão só que agora num black piano, as paredes em black fosco, enfim, então essas são as opções vou estar comprando ela aqui, para mostrar para vocês, provavelmente ela seja lançada no início do ano que vem, então você que estava aí preocupado com a quantidade de vagas já não estava mais sobrando, por mais que a Rockstar tivesse liberado mais 20 vagas a pouco tempo, vamos ter disponível aí 50 vagas de carro, o que eu acho que já passou da conta, observa aqui, tem 5 níveis, cada um com 10 vagas, naquele mesmo esquema da garagem que já existe no jogo né, porém em uma versão ali como se fosse premium, a decoração de cada andar nessa garagem ela pode ser atualizada pelo próprio menu de interação, uma coisa interessante né, dando para personalizar cada uma delas de maneira diferente tá, semelhante como é lá no seu escritório, então vamos ver aqui ó, a gente consegue ver, dá para mudar, eu estou como um indulgente né, que é esse preto fosco com black, vamos mudar aqui para ver né, quando você clica galera, não compra tá, então relaxa, é mais agora para você ver dentro do ambiente como que seria essas texturas, a impecável, já é o contrário da indulgente né, tudo em branco, e aí para comprar é só dar enter, aí sim você compra, outra coisa que você também pode mudar, são as cores né, tipo as cores das luzes, dos móveis, da mesma forma ó, é só dar enter, que aí você observa a mudança, e caso você queira aplicar, basta dar enter, aí sim, você acaba comprando, aqui dentro dá para ver as câmeras, tanto lá de fora, quanto aqui de dentro né, aqui também você pode tomar essa bebida, observa ali no canto inferior esquerdo, que a gente consegue um pouquinho de life com isso né, recupera o seu life, tem uma televisão aqui, opa, televisão grandona hein, uma decoração aí de quadro, sofá aqui, mesinha de centro, mas enfim, basicamente essa é a diferença daquela garagem lá de 10 lugares né, que você pode ambientar aquele espaço, deixa eu mudar aqui a cor de destaque, dessa vez eu vou estar comprando ó, só dá enter, ok, mais 75 mil, ou melhor, menos, aqui temos também o que, tem uma opção aqui para gerenciar os espaços, observa aí as posições, é exatamente a mesma coisa que já tinha né, só que uma personalizaçãozinha e unindo né, aqui você pode mudar entre garagem, vamos lá para segunda, para vocês observarem que, como eu mudei essa né, a aparência dessa, quando eu for para a segunda, é para estar da forma como eu adquiri ela, e tá aí a versão black dela, aqui temos as mesmas coisas tá pessoal, então basicamente o que muda mesmo, é a cor das paredes do chão, da iluminação e dos móveis, o que é bom né, dando aqui para destacar melhor, organizar os seus veículos aí, por categoria, definindo aí uma coisa específica para ela, uma outra coisa que a gente consegue fazer também, é ir para o terraço, algo bem parecido ali, digamos que com o cassino né, vai ter uma área aqui para se socializar, dá para sentar também aqui, ficar curtindo aí com amigos e tal, mas é isso, eu espero que você tenha gostado, assim como eu, se gostou já sabe, clica em curtir, se não é inscrito nesse canal, considera se inscrever para assistir os próximos vídeos, e até uma próxima.